Salve rapaziada, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Bom rapaziada, no vídeo de hoje, não é novidade pra vocês que aqui em Salvador tá fazendo muito, muito calor, tá bom? Não é só aqui em Salvador, Rio de Janeiro até, é São Paulo, são fortes ondas de calor que tá arrasando com todo mundo, tá bom? E aqui no Nordeste, eu não sei se São Paulo, pra aquelas bandas do lado de lá, se tem essa prática, mas aqui, Salvador, Sergipe, Pernambuco e por aí vai, Ceará. A gente aqui tem o costume de fazer geladinho, o nome geladinho, ele pode mudar um pouco de região pra região, tá bom? Aqui a gente chama geladinho. Já rapaziada, na parte do Rio de Janeiro, eu já ouvi gente comentar nos vídeos e também lá no meu Instagram, que lá as pessoas tem o costume de chamar de Sacolé, acho que é Sacolé, ou em Sergipe, que é Sacolé. Não sei, realmente como é que se chama, eu sei que aqui em Salvador é geladinho, tá bom? E hoje rapaziada, a gente vai ter muito mais sabores do que naquele outro vídeo que eu fiz, tá bom? Se não me falha a memória, naquele outro vídeo, acho que só foi dois sabores. Nesse vídeo agora, acho que vai ser quatro sabores, vai ser maracujá, goiaba, maracujá, goiaba, manga, abacaxi e coco. são os sexabores, tá bom? Então, vamos lá. 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 Vamos lá.